O bairro é Picuí, nós estamos no município de Calcaia, recebemos a informação de que exatamente no começo da noite de hoje houve uma grande movimentação de policiais militares aqui. Eles estavam circulando aqui exatamente no bairro Picuí, uma viatura da polícia militar exatamente aqui, onde policiais realizam buscas aqui nas proximidades. Nós recebemos a informação de que exatamente aqui pelo bairro Picuí, uns criminosos tentaram até mesmo expulsar um policial aqui da região. Foi pedido o apoio, várias composições da polícia militar vieram aqui ao local justamente para realizar a segurança deste policial militar, que por questões de segurança nós não vamos identificá-lo também, tanto a segurança para ele como para os familiares. Foi dado todo este apoio também, várias composições da polícia militar, inclusive os policiais também do grupamento Raio, eles chegaram aqui desde o início da noite de hoje, realizaram várias buscas aqui no bairro Picuí. E a gente vai se aproximando um pouco, só neste detalhe, a gente pode já ver nas imagens do Clécio Rodrigues, a situação em que se encontra a rua, devido à presença de fortes viaturas aqui, intensa movimentação de policiais militares, apesar de ser um horário ainda considerado cedo, o bairro, os moradores permanecem dentro de suas residências, todos trancados. Até porque o clima aqui na noite de hoje é realmente bastante tenso. A presença da polícia militar vai permanecer aqui no bairro durante toda a madrugada. Nós entramos também em contato com a delegacia metropolitana aqui da cidade de Calcaia. Até o momento não foi confirmado a prisão de nenhum desses criminosos que estariam ameaçando também o sossego de cidadãos de bem também aqui deste bairro. Infelizmente é uma região considerada bastante crítica também pela própria polícia. Os policiais realizam sempre buscas aqui, realizam abordagens aqui, mas infelizmente até mesmo a nossa equipe acaba registrando também situações bastante complicadas. Uma região considerada também de grande movimentação de tráfico de drogas e também de movimentação de facções criminosas aqui no bairro Picoí, município de Calcaia. A gente finaliza mostrando exatamente esta situação. A viatura da polícia militar que deve permanecer em diversas ruas aqui do bairro.